Salve, salve, família. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Bom, pessoal, venho trazer esse vídeo para informá-los aí da manutenção que o jogo vai entrar junto com a nova atualização que vai entrar em vigor também após essa manutenção e vai trazer algumas coisinhas aí bem interessantes para vocês aí, bem importantes. E eu queria convocá-los também para assistir o guia completo de arbalista, né? A arqueira que vai estar saindo no canal hoje ainda, tá? Hoje ainda vai estar saindo essa guia da arbalista aí. Então não percam mais tarde lá por volta de 8 horas da noite, 7, 8 horas da noite eu vou estar soltando o guia da arbalista completinha antes da manutenção voltar, tá? Vai estar saindo esse vídeo. Então não percam de jeito nenhum. Esse vídeo vai estar muito top. Assim como o guia do lanceiro, né, mano? Quem assistiu o guia do lanceiro aqui, né? 31 mil visualizações. A galera curtiu demais, tá ligado? Foi muito top mesmo fazer esse guia completinho para vocês aí de lanceiro. E agora, né, que eu estou de arbalista, eu vou estar fazendo esse guia completo de arbalista também. Bom, mas esse não é o assunto do vídeo, né? Eu vim só informá-los sobre esse vídeo que vai estar saindo também. Mas o assunto do vídeo hoje é essa manutenção que vai estar vindo com a atualização. Então o jogo vai estar entrando em manutenção daqui a pouquinho, tá? A partir de 4 horas da tarde aí, vocês podem ver. E vai até as 9 horas da noite. Então a gente vai ficar um período bem longo aí, né? Sem poder jogar o jogo, infelizmente. Mas já é interessante aí vocês já começarem a cogitar aí o que vocês vão fazer, né? Assim que chegar a atualização. Porque vai estar chegando coisas novas. Eu não sei se vai estar liberado, né? Para a gente poder fazer logo assim que chegar. A gente não tem essas informações. Mas assim que eu tiver informações sobre esse patch note completo também. E explicações a respeito dessas coisas que estão chegando. Eu vou trazer para vocês. O que vai estar chegando de novo após a atualização dentro do jogo? O Santuário do Clã será adicionado. Teremos um Santuário do Clã. A gente não sabe ainda como vai funcionar. Mas, logicamente, assim que sair. Yakão vai estar trazendo aí um guia para vocês aí sobre o Santuário do Clã. Teremos uma nova Pedra Mágica. Espectrum Meet será adicionado. Espectrum Meet, mano. Olha só para você ver. Eu acho que já até tem essa Pedra dentro do jogo. Ela só não é dropável, né? A gente vai poder usar ela para fazer alguma coisa. Nova Pedra Mágica. Olha aí que doideira. Muito louco, né? Novas Conquistas de Codex serão adicionadas. Ou seja, você que estava meio travado no Codex aí. Por algum meio aí. Você não conseguir evoluir seu Codex. Você vai ter a oportunidade de aperfeiçoar seu Codex. Com os novos Codex que estarão chegando aí após essa atualização. Isso aqui é interessante. Mano, três novas teclas de atalhos serão adicionadas. Eles não informaram quais são as novas teclas que serão adicionadas. Mas possivelmente vai ser três novos atalhos aí que vão deixar o jogo mais dinâmico, mais preciso. Vamos dizer assim. Como é que eu posso dizer? Mano, a palavra não vem. Mas vocês entenderam, né? Vai deixar o jogo de uma maneira mais fácil para você poder utilizar, né? Eu queria só que o meu mouse pudesse usar as teclas laterais dele como hotkey, né? Mas infelizmente eles não aceitam. Quando eu tento colocar os botões laterais do meu mouse como hotkey, o jogo não identifica. Não sei porquê, mas eu acho que seria uma coisa bem interessante deles fazerem, né? Galera, em relação a essas novas conquistas do Codex aqui, eu vou fazer um vídeo também, tá? Em breve aí explicando para vocês quais são os melhores métodos para vocês completarem o Codex o mais rápido possível. Eu fiz um vídeo há muito tempo atrás quando começou o jogo, entendeu? Tipo, coisa bem superficial. E hoje, como eu estou muito mais avançado dentro do jogo, fica mais fácil para mim dar umas dicas muito melhores para vocês que estão começando, para vocês que estão aí no intermediário e para vocês que estão mais avançados também aí, né, mano? Que são dicas assim que vai, vamos dizer, vai acelerar o seu progresso dentro do jogo. Então eu vou estar fazendo também um vídeo exclusivo aí sobre Codex aí. Aproveitar que está saindo esses novos Codex agora e a gente vai dar essa deslanchada. Outra coisa que vai estar chegando aí agora no jogo, né, após o update, será o seguinte. Uma nova condição para, sei lá, o personagem NFT será adicionada. E está relacionado ao quê? Draco Updates. Eu não sei se vocês repararam, mas eles estão tentando queimar a quantidade enorme de Dracos possíveis dentro do jogo para fazer com que eles tentem equilibrar o valor do Draco em um valor assim de 1 a 2 dólares para fazer com que a Hydra também valha, né, seja um valor pareado a esse valor aí. Então eles estão tentando queimar o máximo de Draco possível, né, que já está no mercado circulando e fazer com que esse Draco se valorize, né, o que restar no caso aí. As taxas para conversão do Draco atual está em torno de 650k de Dark Steel. Então para você craftar um Draco, você precisa de 650k de Dark Steel. Está um absurdo, né, mano? É incrível, é realmente um absurdo. E com esse novo update aí, né, relacionado a Draco's Updates, então você já dá para ter uma noçãozinha do que vai acontecer, né? Eles vão cobrar também Dark Steel, né, além do Gold. Agora vai cobrar também Dark Steel para poder selar o seu personagem. Então você que não tinha vendido ainda o seu personagem, agora fica ligeiro que eles vão cobrar aí, acredito eu, 10 Dracos no mínimo para poder selar o seu personagem, tá? Você acha que ia ser facinho aí, só pegar, vender seu personagem, ó, de lanchar, ah, ah, fica ligeiro aí que eu tenho quase certeza que eles vão querer queimar o teu Draco aí nessa venda do NFT aí também, beleza? Então essas são as informações aí superficiais do update, tá? E espero assim que sair um patch note mais completo, né, relatando sobre o Santuário, a nova Pedra Mágica, as conquistas, tá? E os teclados eu vou estar fazendo aí para vocês aí, né, um vídeo específico mostrando dentro do jogo o que está acontecendo. Outra coisa que eu queria alertar a vocês é que nunca vem só isso aqui, tá? Nunca. Nunca esperem só isso aqui. Quando tem atualização dentro do jogo que traz Santuário, traz não sei o que lá, mano, quando você entra dentro do jogo, beleza, você não vê nada que tem novo, você fica meio perdido. Mas quando eles lançam o patch note, aí vem lá, mudança de não sei o que lá, mudança de não sei o que lá, adicionada, não sei o que lá. Pode esperar que quando sair o patch note vai sair muito mais coisas do que está aqui. Toda vez é isso. Eles lançam essa notícia de manutenção com quatro itens aqui, básicos, mas tipo, dentro desses quatro itens está cheio de coisas subadicionadas ali, tá ligado? Então fica ligeiro que deve ter mais coisa aí. E quando sair eu vou dizer para vocês. E não se esqueçam, hoje, de sete às oito horas, teremos o vídeo do guia completo para arbalista e arqueira. Demorou? Minha arqueirinha está aqui, prontinha. Mais de 100k de poder aqui, boladona. Um beijo, valeu, falou, fui. É nóis, família.